Vai dar um pé charombita Que é sem fazer barulho, hein? Não é possível que ele não me viu, velho Mano Em março de 2019, a Valve anunciou a saída do MapaCast da rotação competitiva do CSGO Em setembro do mesmo ano, uma nova versão do mapa foi lançada, mas esse nunca vingou Não à toa, desde o lançamento do CS2, não tivemos mais nem sinal do mapa Isso até hoje, porque com esse vídeo aqui, nós vamos mudar esse cenário Minha primeira partida competitiva jogando o tão amado mapa da Cache no CS2 Como que eu fiz isso? Basicamente, eu peguei a Cache do CSGO e portei para o CS2 Obviamente, quando você faz esse tipo de porte de maneira caseira, ele acaba bugando, né? Bom, isso é bom Na real, a única coisa que acaba ficando meio errada é a iluminação Porque a iluminação do CSGO é completamente diferente da do 2, de qualquer maneira Vamos matar a saudade desse mapa que eu, mano, pra ser bem sincero, acho que pode voltar Principalmente no lugar da Virtue, que, mano, já deu a hora Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 41337 Cache Exatamente isso, cache Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado Entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário Bora, bora, rapaziada, ó Eu vou jogar com o Paulinho Joga onde, KS? Qualquer lugar, mano Fechão é versátil Faz o meio, então, pra nós Paulinho, eu vou esmocar e vou bangar pra você Você confia no pai? Confio, confio, paizão Não era, vocês podem não acreditar, mano Mas eu e o Paulinho jogava muito esse mapa em 2017, mano De verdade Vamos de campeonatos, tá? Não, não exagero também Pode bangar? Banga, banga Banguei Faz a festa, irmão F Mano, ninguém sabe É aqui, é aqui Cara, então eles estão diante do flash Jogou Bombar, bombar Errou Ajuda Nossa senhora, o maluco veio voando em mim Feliz, voando Vai logo É lá, rapaziada É, ó 3x2, vamos junto Boa KS, irmão O KS é bom em tudo que faz, pelo jeito Meu Deus Joga muito KS Joga muito, ali joga, tá? Ó, e essa faca aí, pai? Essa faca era do Mendo do CS, mano O cara ficou em segundo lugar, ó Ih, Paulo, tá sem grana? Tá duro? Cara, depende do que você tá falando Ó Aqui, ó É a Anaconda 5, mano Tá me tirando? Pode, não bang, hein? Ó Eles vão esperar a bang Só que a bang não virar, gente Hum, tem 3 lá 3 lá Já pode ter entrado, KS Mas você não strafe? Não pega uma informaçãozinha? Não, é É uma tática nova isso aqui Ainda quer mostrar esse craft, irmão? Vai desmonetizar meu vi... TROLEI Você marotou ainda Você marotou Guiã Não, cara Tá meado esse cara Tá bem meado Olha o que você achou que tá meado Não, 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 não Não, não, não É direita, irmão É só um Não, não, não Esquerda, sua esquerda Aí, atrás disso Não, calma Só uma cal diferente agora Faz eco aí vocês Pode comprar uma deagle Deixa 2 mil Tentar pescar Bzinha aqui Esse jogo não tá Não tá fácil pra nós, velho Entender Entender Nossa, não sei como eu fiz isso aqui, velho Pegar o Bob Tem mais um copo Ô CS, acelera CS Boa CS Defusa, só defusa Boa, ó Aí depois de você defusar Tem uma AWP na sua direita Ali na trincheira Eu acho que não vai dar tempo, vai? Vai, 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 vai Deu, deu Deu tempo demais Vamos, clã Vamos que tem game Lembrando que essa haul, pessoal Eu irei sortear para um de vocês Que utilizaram o cupom DOG No KDROP Então, mano Entrou no KDROP Que é simplesmente o site de abertura de caixas Mais confiável e utilizado no mundo Usa o cupom DOG Deposita qualquer quantia E não se esqueça de preencher o formulário Que tá na descrição Pra daqui uns dias Se assistir em apitar E ser o cachorro 1337 Eu mesmo te enviando essa haulzinha 4.500 dólares Paulo Eu vou esmocar a caverna E você me dá um pé-charomba Vai dar um pé-charombita E é sem fazer barulho, hein Não é possível que ele não me viu, velho Mano Boa, é isso Se ele não tá encaixando Paulo, acho que é o mapa, mano Você não joga muito tempo É aqui, tem A Tem A Ah, o cachorro Mano, você não deu um tiro, Paulo O que que você tá fazendo? Tá vencendo da lona Você é louco, mano Porta aqui Boa Cara Pinei, viu Nossa, e eu? Eu percebi, mano Fiquei com tanta raiva Que eu pensei que você tava fechado, cara Tira a cara Batei um Tem lona Tem garagem Matei aqui Vou bangar lá, Paulo Vou bangar lá Vou bangar pra você Vai, 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 vai Meu Deus Aqui não, correu Os caras largou o B, velho Não sei porquê, mano Caraca, velho Os caras largou o B, mano Ô, você me salvou, irmão Tá no bombe Tá bombe Mas eu não sei porquê você Linda, linda Que molotov é essa, gente Boa time Ó, R2, KS e CSzinho Já come meio duto, mano Já vai meio estourado e duto Os caras saindo Boa Céu Cidade Céu Cidade Dutra Fica aí, não, não Ei pro bombinão que eu vou plantar Precisa vir bombinão Fica um fora Fica vocês dois escondidos aí Tem céu ainda, pai Ah, deixa que aqui Deixa que aqui eu jogo Cara, o céu saiu, velho Upa, pai O outro tá aqui, velho Eu vou pegar Eu vou pra Vou pra abate É isso Vou trabalhar o meio Vou tentar descobrir o que é Paulo, marca B, Paulo Relaxa Relaxa Vai segurando Pode estourar, pode estourar Pô, pode estourar, pode estourar Mano, essa cara do Homem-Aranha Ela dá skill, tá? Ela é muito louca Com todo respeito Vou fazer o Larker Mail Ah, dog Você vai com os caras Ah, dog Larker Mail é beitada Cagão, sem exceção Linda, linda Linda, linda Linda, linda Mano, vai ter um Costa Vai ter um Costa Vai ter um Costa Esse cara vai ter a Costa, velho Eu falei que tá a Costa? Eu falei que tá a Costa? Eu escutei, mano Já mandei a Calpa Valve Tira Vertigo Volta esse mapa Tira Overpass também Volta Cabo Mano, agora eu vou passar o papo aqui Fechou? Eu vou, mano Fazer o Entry lá na A De Alpe Eu já vou, mano Chegar cravando E aí eu vou matar E nós vai entrar Pode par? Os caras não estão com muito money Ó, tem bomb Tem Cara, esse plant não foi legal, velho Já matou? É, então Vai, vou bagar suas costas, irmão Ih, rapaz Pode achar que eu pego Boa, boa, rapaziada Mano, entrei meio aqui, velho Ó, tem que liga Hum, tá marotado Mano, vamos todo mundo para o Porto Azul Vou comprar uma bangzinha aqui Eu vou... Mas vai no chill, hein, galera Vai no chill com a arma na mão Que os caras vão ruxar lá uma hora Banguei Empilha, galera Mano Empilha ainda, galera Ah, não, galera Vocês são ruins demais Um CT e um meio Um CT e esse empilha aí Ô Toma Toma, essa é pra você, cachorro Caralho Vai, vai, vai Planta e se fecha Ah, sua bomba ferrou Peguei, pega aqui, ó Joguei Ferrou, irmão Você não vai pegar essa minha kill nem ferrando, irmão Você vai tomar Queota O KS é bom de queota, tá? É, irmão do Luquinhas Ai, KS dá uma pra mais Mano, o Paulo cantou a bola Todo mundo vai no último vídeo do KS E comenta a gordão da queota Tá foda aí, no fundo da puta Se eu não me pegar Bora fazer dois de terra aí Que CT não se garante, mano Ó, valoriza que eu tô morto, mano Vai, vai, R2 A, acelera, R2 Vai, Paulo Banguei Vou plantar Pode ter costa, Paulo Pode ter comido você Bombe Comer uma bomba Essa é claro Vou colocar a garagem Bomba aqui Não quer dizer Bomba aqui, não Para o time Muito obrigado Mais um meio Dois meios Dois meios Vou bangar uma meio Banguei meio Tem uma aqui Tem uma aqui Matei lona Tem mais um miado Tá aqui rua Banga uma rua, Paulo Tá na cidadeira Joga aqui, tá? Olha lá Ah, mano Olha a partida que eu vou perder, galera Ah, tá 32 e perde Boa Acabou Bastante garanha Passei pilha Passei pilha Mais um, mais um Tá na empilha Tá na empilha Pega up aí no bomb Não me trava, não Pra quê? Que smoke é essa, gente? Tem mais aqui, hein Fazer loucura Fazer uma loucura Sabia que tava ali Irmão, usa arma de homem Você não teve um filho homem Tem uma bala balança Um round, galera A gente precisa ganhar esse daqui Espero que os caras não entreguem E depois um roundzinho de TR Não é possível que nós não vai ganhar, velho Relaxa, relaxa Só ir junto, só ir junto, só ir junto Só esses três juntos Boa, boa, rapaziada Ó, galera Um round de TR, mano Cuidado com o cara ali na Vamos lutar Esquimoca pra mim, galera Bombe Bombe Aí, ó Caminhar um alto Se perder esse round, mano Vale pro quatro deles Aê, acabou Cuidado com o costa aí, hein Cuidado com o costa aí, hein Pô, que tapzinho, irmão Cê é louco? Três overtimes Acho que eu vou dar tap Valeu, rapaziada Mano Cashzinha Tenho saudade Espero que volte Sensação única De jogar esse mapa novamente Pela primeira vez agora No CS2 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu, Ria, vou ficando por aqui Comentem aí Qual mapa que vocês têm saudade Que vocês queiram Que eu trago aqui no canal Que, mano, sim Eu posso trazer É nóis, rapaziada Até o próximo vídeo No canal 3, 3, 7 Falou É nóis, rapaziada